E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Vamos ensinar pra vocês como imprimir o IPVA, hein? No nosso canal tem um vídeo ensinando como imprimir o IPVA, mas como esse ano mudou, o pessoal tá assistindo a dificuldade, então vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Já na página do IPVA, a gente vai clicar aqui, consulta, ok? Já na consulta, preenchido o Renavanha e a placa do carro, nosso robô. Então pessoal, aqui já na parte do IPVA 2020, aqui vai estar mostrando pra vocês o valor total e o valor com desconto ou o valor parcelado, ok? Aqui o valor 229,37 centavos parcelado. Seleciona com, aperta o botão direito do mouse, arrasta pra esquerda segurando o botão, ok? Depois aperta com o botão direito do mouse, copiar. Agora vamos na opção emissão de guias de pagamento. Consultar. Outros. Consultar. Aqui o Renavanha de novo, né? Placa do carro. Não locadora. Consultar. Aí você vai aqui selecionar o ano, né? 2020. Vai estar o valor bruto aqui. Aí você aperta selecionar. Você apaga o valor bruto. Cola o valor da parcela. Consultar. Até a data do dia 13 do 1. Aí você vê aqui, gerar guia. Pronto. Aqui vai estar a primeira parcela. Do seu IPVA, beleza? Muito simples. Fácil. E rápido. Ok? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe. Seja no canal, hein? É nóis da lã. Fui. Obrigado.